Para mim é muito difícil entender ou compreender como é que uma investigação que decorreu há 5 anos pelo Banco de Portugal e que identificou falhas graves na prevenção de brancamento de capitais do Eurobic, que identificava também que altas figuras do Estado anguano não eram devidamente identificadas como pessoas politicamente expostas e que não tenha decorrido nenhuma consequência dessa investigação. E, portanto, é claro que há aqui uma grande fragilidade e é necessário haver resposta, porque o cidadão português não compreende que os seus impostos que paga muito a custo depois não tenham consequência naquilo que deve ser a resposta das instituições democráticas.